Ainda sobre eleições, na cidade de Aimorés, no Vale do Rio Doce, a Justiça Eleitoral determinou que a Polícia Civil cumprisse uma ordem de prisão contra um homem por cometer crimes contra uma pré-candidata ao cargo de vereadora. O investigado é apontado por criar uma conta de perfil falso na internet para prejudicar a imagem da mulher. No último dia 8, a vítima procurou a polícia relatando sobre uma conta no Facebook que, entre outras mensagens, apontou falsamente que ela havia praticado compra de votos mediante fornecimento de drogas a eleitores. Além disso, foi informada a prática de crimes de ameaça e perseguição e injúria no contexto da Lei Maria da Penha, uma vez que o suspeito teria tido relacionamento com ela. Antes da prisão, o suspeito tentou se esconder dentro do forro de uma residência. Mudando de assunto, trabalhar sob ameaça de ter o comércio